Capitão, mar livre para seguir. Muito bem. Não, não, não. Creel, não está acomodando esse navio. O velho tem que aprovar todos os pousos de helicópteros. Johnson, como é que o capitão vai autorizar uma festa de aniversário surpresa para ele próprio? Nós já separamos todo o equipamento. O que é que tem nesse helicóptero? Tem essa gracinha aqui. Nossa, ela está aqui. Ela está no bolo. Esta é a Miss Julio de 89, Jordan Tate. Estaremos prontos para ela. Noto, pode ficar com isso. Tenente Ballard, nós não temos tempo para ficar pensando nisso agora. Senhor, não há tempo para falar sobre a segurança das armas nucleares. Talvez não esteja sendo muito claro. Qualquer vigilância que não seja necessária será cancelada durante a festa. E isso inclui a patrulha móvel dos fuzileiros. Nós estamos funcionando com a tripulação reduzida. É uma ordem direta. Bom, vai constar no diário que eu considero insegura e obedecerei sob protesto. Ótimo. Limpe o balvão superior. Anda logo com isso, sim, senhor. Ah, bola branca. E aí, pessoal? A bola branca está na casa. Bola branca, dança um pouquinho. Aumenta o som aí. Aumenta o som. É, aumenta o som aí. Aí, ó. Isso. Valeu. Só um pouquinho. Vamos lá. Vai, bola branca, vai, bola branca, vai. Foi muito bonito. Imediato, Raybeck. Como vai, Taylor? Senhor. Corta essa de senhor comigo. Nós estamos com problemas aqui, sabia? Vou ficar de olho, Raybeck. Ainda temos uma semana juntos. Isso quer dizer que não vou presenciar a sua adolescência. O que você quer? Eu tenho ordens superiores sobre o aniversário do capitão. Estamos trazendo jantar lá do Havaí. Esta cozinha ficará vazia por volta das 17 horas. E você e seus homens deverão se reunir no convés antes da chegada surpresa. Negativo. O que foi que disse? Sou o único que cozinha para o capitão neste navio. Se não gostar, pode falar com ele. Raybeck, eu acho que não entendi você. Sabe, trata-se de uma festa surpresa. E ninguém vai dizer ao capitão. Sabe de uma coisa, Taylor? O capitão não gosta de surpresas, nem eu. Ou então nós vamos ter que pagar para ver. Não é verdade? Lá vai o galutinho ruivo, hein? E aí E aí Obrigado.